Uma Luz Uma Luz Uma Luz Que resolve seus negócios com justiça Uma Luz Briga nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece eternamente Ele não teme receber notícias mais Confiando em Deus seu coração está seguro Uma Luz Briga nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Seu coração está tranquilo E nada teme Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez Uma Luz Que crescerão na sua glória e seu poder Uma Luz Briga nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma Luz Briga nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma Luz Briga nas trevas para sempre o bem que fez Briga nas trevas para sempre o bem que fez Briga nas trevas